O 10º Batalhão da Polícia Militar fez uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira para falar sobre as operações que ocorreram no último final de semana. Nós tivemos a recuperação de três veículos que foram roubados e foram recuperados e apresentada à Delegacia de Polícia Civil para a restrição dos seus donos. Dentre esses roubos que ocorreram, teve a prisão. O roubo aconteceu no sábado, por volta de meio-dia e uma da tarde. E no domingo, com a perspicácia e o afinco dos policiais militares, que estavam na rádio Patrulha, conseguiu logar e empreender um daqueles que cometeram o roubo. Você identifica o problema, você direciona as viaturas para onde os locais estão acontecendo mais crime. Então, as patrulhas têm feito isso. E também a participação da comunidade. Nós queremos dizer que a segurança pública não é somente um dever constitucional da Polícia Militar, mas a população tem contribuído, sim, com algumas denúncias para que a gente consiga lograr eles, tem algumas ações nossas. Aproveitou também para esclarecer a respeito da patrulha rural. Identificamos, fizemos um trabalho junto aos presidentes das associações. Nós coletamos as informações referentes onde cada está, cada associação. Nós mapeamos onde estão as associações e as linhas que nos apresentam mais problemas hoje. Obviamente, eu não vou poder dizer aqui por uma questão de inteligência policial, quais são as linhas que nós apresentamos, porque nós temos algumas informações de algumas linhas. Mas aonde essas linhas se apresentam mais problemas é onde nós vamos intensificar o patrulha rural. Por exemplo, de Nova Estrela até a linha 200, essa é a circunscrição do distrito de Nova Estrela, é do GP de Nova Estrela. Então, aproveitando, o Sargento Andes já está fazendo esse policiamento dedicado para o patrulhamento rural. Se nós pegarmos ali da 68 até a 156, é uma área de atuação de Novo Horizonte. Então, Novo Horizonte está fazendo esse patrulhamento dedicado. Aí, a nossa área de atuação da primeira companhia, ela vai até a 96 e até a 164. Então, essa é a nossa área de atuação dessa patrulha. Todavia, não impede que nós avancemos em outras linhas, porque a nossa área é todo batalhão. Então, nós criamos uma patrulha. Obviamente, nós temos conseguido manter essa patrulha ainda, né? Porque nós bem sabemos que existem outras situações que nós temos que demandar. Mas nós entendemos que é uma necessidade, é um clamor da população rural. E dentro daquilo que nós podemos oferecer à comunidade, nós vamos oferecer. Nós não queremos oferecer um serviço que ele comece e não dê continuidade. Então, a gente começa o serviço e esse serviço tem que ser continuado. Mas isso também envolve um outro binômio. A comunidade rural, ela também tem que ser parceira com a Polícia Militar. De que forma? Com denúncias, mostrando os principais pontos em que a linha pode ter alguma situação. Identificar, por exemplo, pessoas que não são comuns naquela linha. Essas informações podem ser feitas através do 9-0. Isso contribuirá muito para o melhoramento do policiamento rural. Outro ponto que foi abordado foi falar sobre o assassinato que ocorreu na noite de terça-feira, no bairro Beira Rio. As investigações estão sendo feitas, obviamente, pela Polícia Civil, que é a polícia, digamos, competente para dar prosseguimento a isso. Quanto à vítima que morreu, existem algumas passagens, mas nada, de fato, muito acentuado. E, infelizmente, é algo que o homicídio a gente não tem como, muitas vezes, controlar. Às vezes, está na situação, mas as investigações já estão sendo feitas, sim, para identificar o possível autor desse homicídio de ontem. O comandante da primeira companhia, Tenente Rodrigo, esclarece à população rolimorense, que, apesar do pouco efetivo, vem trabalhando para trazer tranquilidade à população. O efetivo necessário, nós podemos, assim, dizer que o efetivo necessário, nós demandaríamos mais. Mas nós estamos fazendo uma força para atender essa demanda. Obrigado.